Mais um vídeo do Samurai Nervoso, eu sou o Raul Iguchi, RH, sem frescura. O tema de hoje, bom, primeiro de tudo, essa foi uma selfie que eu tirei, ficou legal. Culpado ou inocente? Quantas vezes a gente fica aí nessa situação? Ele é o culpado? Não, ele não é o culpado, ele é inocente. Bom, a gente, eu passei muitos anos da minha vida, muitas décadas, sempre trabalhando, procurando ser inocente, não ser culpado de nada. Mas um belo dia vem aquela pergunta, tá, vai passar a vida inteira inocente? Que graça tem ser inocente? Aquelas coisas me fizeram pensar muita coisa, então por isso esse vídeo, ok? Mas o que faz a gente procurar sempre não querer ser culpado de nada? É porque essa palavra, essas palavras, culpado, desculpa, sentimento de culpa, meia culpa, a gente aprende na nossa vida, na nossa cultura, tá, que ser culpado de alguma coisa é que você cometeu algum crime, se é crime tem punição, aí a gente não quer punição. Por isso não queremos ser culpado de nada, para não ter punição nunca. Bom, só que nós temos que pensar mais um pouquinho. Repare a força negativa que essas palavras trazem, né, e prejudicam a sua inteligência emocional. A gente perde mesmo. Aí, vejam que tem algumas palavras que são tão lindas, tão boas, tão importantes, mas que não tem esse mesmo peso aqui no nosso cérebro, nas nossas emoções e tudo mais. Como amor, um obrigado, um gentil, um gostei, não produz um efeito assim, do mesmo jeito que faz o estrago ali. Então, aqui, deveria produzir sentimentos bons e produz, mas esse produz muito estrago interiormente. E por que que acontece esse estrago, gente, né? E esse estrago é assim, ó. Se eu fui considerado culpado, eu me enxergo como culpado, aí vem momentos de mágoa, de arrependimento, de tristeza, de angústia, de raiva, de remorso, depressão, infelicidade, choro, apatia, desinteresse, insônia, sentimento de culpa... Como a gente se destrói, ok? Essa coisa de ser culpado. E por que? Esse sentimento é horrível, porque... Olha o lado positivo disso daí. A gente sente uma violação aos meus valores, aos seus valores, principalmente quais valores? Responsabilidade. Respeito. Bem assim, eu falhei, eu falhei, e por que você tem um valor que você não gosta de falhar. Ninguém gosta de falhar nos seus valores, pisar na bola, em relação à responsabilidade e respeito, ok? Por isso, provoca um estrago muito grande, e então a gente tem que pensar um pouquinho mais em relação a isso. Quantas vezes a gente se viu desse jeito? Tudo por minha causa. Nossa, nunca mais, estou fora. Afundei meu time. Até no esporte é isso. Afundei meu time. Nossa, né? E não quer mais voltar. Ou se volta, volta. Totalmente desligado. E às vezes, tá, não sou o único culpado. O time todo é culpado. Ou seja, aquilo que eu chamo de TCR. Começo a tirar o cu da reta. Quer saber? Também não estou nem aí. Perdeu, perdeu. Dane-se. Bom, se ficar nisso, tem um problema sério. Porque o futuro perdeu você. Coisa louca, hein? Só que, gente, o futuro precisa de você e é já. Não é ano que vem, não. Então, se você errou, quer seja porque foi bundão, ou mortão, ou porra louca, ou por negligência, ou nebnefe. Nebnefe é um pouco de arrogância, né? Nebnefe, para quem já assistiu um dos vídeos, é. Nós é bom, nós é foda. Por isso, né, não entrou com aquela, com penetração, seriedade. Então, tire lições disso daí. Para virar a página. Senão, a página não vira. Fica só... E aí, começa a dar para ficar claro que a pessoa só quer mais carinho, que passa a mão na cabeça. Não, você, não, você deu tudo que põe. Para isso daí, gente. Isso dá para fazer um pouquinho com criança. Mas depois de adulto, pode parar. Tá bom? Então, a gente, né, o futuro precisa de você e já. Vire a página. Por isso, pense sempre. A vida segue. Amplie o seu raio de atuação. Ok? Na empresa, no esporte. Não queira saber. Ó, dá para você voar muito mais. Então, eu sou o culpado também por bons resultados. Então, a palavra culpado não pode se associar só a coisas ruins, que normalmente é o que acontece. A gente associa a coisa ruim. Mas eu gosto de associar com o mesmo peso, coisas ruins e coisas boas. Ok? Então, você também é culpado por coisas muito boas. E é isso que ajuda, ó, eu quero mais novas causas. E vamos, vamos escrever novas páginas. E daí, tirar o cu da reta, TCR, nunca mais. Concordam? Isso também é importante saber. Há alguns dias, eu estou com a bola cheia. Mas outros dias, bola murcha. Ó, e está tudo bem. Você não precisa ser foda sempre. É? Reveze com outro. Deixe outro também ser foda, gente. Tem vez que, sei lá, está sem força, sem energia, sem causa. Tem hora que você pode apertar o botão F. Foda-se também. Mas isso daí é uma coisa muito rápida, ok? Logo, você vai querer novas encrencas, novos desafios, novas causas. E isso... Então, para terminar... Meu tataravô, Confúcio, já dizia. Um ser humano, com grandeza, atribui a culpa a si mesmo. Chama para si, ok? Parcialmente, totalmente. Mas é assim, alguma coisa acertou, alguma coisa falhou. Ou por omissão até. Percebeu, mas não fazia nada. Agora, os normais, culpa os outros. Que o samurai nervoso chama de TCR, que é tirar o cu da reta. Bom, esse foi, então, mais um vídeo. Espero que você assuma sempre essa coisa de... Eu quero ser culpado por bons resultados. E se tiver resultado ruim, também sou culpado. E é assim que a gente vai deixando a nossa marca. É o que eu chamo sempre de Ikigai. Você vive com sentido. Por isso, obrigado. Se gostou, clique, se inscreva, coloque que gostou. Obrigado, até a próxima.